É rapaziada, tá gravando, começar mais um videozão com o Vavá Motoka E vamo que vamo, hoje vamo mostrar o percurso aí, nós travessando a Marginal Tietê De ponta a ponta até o Cebolão, sem edição nenhuma, o videozão vai ficar o vídeo raiz hoje E vamo que vamo, macha na boneca, o corredorzão aqui no finalzinho da Dutra tá como? Já tá daquele jeitão Quem tiver chegando aí no canal agora, já se inscreve no canal, dá uma fortalecida Ative as notificações pra receber nossos vídeos diariamente, todo dia tem um vídeo novo no canal E vamo que vamo Pessoal aí que já é inscrito aí, já deixa o likeão aí Pra dar fortalecida aí pros nossos vídeos subir e ser indicado para novos inscritos aí no canal E já deixa o comentário aí, comenta qualquer coisa aí embaixo aí rapaziada Pra dar fortalecida, isso ajuda muito o canal E vamo que vamo Vamo mostrar o percurso aí hoje aí Da Marginal de ponta a ponta rapaziada O bagulho tá sério aqui hein, tá tudo travado E macha na boneca, nas ruas de São Paulo Tô vindo lá de São José dos Campos Mandando macha agora na Marginal Tietê família E vamo que vamo Já segue nossas redes sociais lá também Instagram, Vava Motoka Já manda um salve lá Fala que veio pelo canal, Vava Motoka E vamo que vamo Fica ligeiro com as fechadas né cachorro Tá ligado A moto pediu reserva Vou abastecer só lá em Barueri Exposto aqui da Marginal Que a maioria tá tudo zoado Quando não rouba na bomba É gasolina véia E o bagulho tá sério aqui em São Paulo Acabou a quarentena, a pandemia O fluxo tá aumentando hein rapaziada Vou passar logo esse caminhão aqui pela direita O bagulho tá foda Gravar o percurso aí é marginal de ponta a ponta Hoje nós deu bem Pegamos a viagem aí logo de manhã São José dos Campos Oito e meia da manhã Entregamos lá por volta das dez e meia Agora é onze e meia Nós já tá aqui em São Paulo Próxima capital Tá ajustadinha na câmera aqui O videozão fica daquele jeitão Top Fica ligeiro com as fechadas Caminhão jogou aí em cima Gravando o motovlog raiz Sem edições ilimitadas Até que tá gostosinha Dar de moto hoje hein mano Tá aquele solzão Mas não tá nem frio Nem calor mano Então tá top hoje E vamos que vamos cachorro Chegar em Barueri Dar uma pausa né Bater aquele rango Mais tarde tem entreguinha aí também Talvez nós faça mais outro video aí Pra colocar no canal Na parte da tarde Vamos acelerando aí Já deixa aí o comentário aí De onde você é família É de São Paulo De fora de São Paulo Interior Manda um salve aí Para nós saber De onde tá passando Nossos vídeos Ó o xaropão Acelerando a milhão mano Passar no meio dos caminhões Já era Vamos na maciota Que nós não tá com pressa Quando der pra nós passar Nós passa né Tá entendendo né família Não adianta Querer enfiar a moto Onde não cabe né Que dá ruim né Aquela reduzida Tá ligada Tava buzinando Ficou preso no corredor Roda presa Que macha na boneca O cara buzinando Com a scooterzinha Toda apavorada Ficou lá pra trás Que macha Tá mandando Um mocha Que o Vavá Motoca Ó o radarzinho Aí na frente Nós tem que passar Naquela reduzida E vamos que vamos Esse videozão Aqui o balu Vai ficar como Monstro Marginal de ponta a ponta E a motinha Agora parece Que ficou boa Hein rapaziada Depois que nós Fez a parte De cima Do motor Aí mano O balu Tá acelerando Demais mano Mas só Acelera um pouquinho E o balu Deslancha Nós tá usando Kitzão Correia dentada Aí mano Mais uma vez Aí A outra Quebou com 40 mil Os caras Mandaram uma Correia nova E só alegria Agora Essa correia Aqui Garantia dela É de 6 meses A minha Quebrou Faltando uma semana Então Dei mó sorte Se quebra Depois Tava lascada Mais um radarzinho Tá buzinado O cara tá dando um set E não entra Aqui em São Paulo Aqui o balu É louco Imaginar Esse trânsito É muito pesado Fica atenta aí Família Os caminhões Tem que passar É longe Isso é louco Está de cabo Enrolado Será que nós Vai levar Quantos minutos Travessar Marginal Uns 15 20 minutos Alas Vim trocar o óleo já da motoca também, mano. Já bateu 1000km. Fazer a troca do óleo. Tô usando o óleo... Aquele óleo lá... 2050, mano. Rap Sol. Tô usando esse óleo aí, rapaziada. O motor já foi feito, né? Mas não tá usando mais óleo sintético. Corredorzão. Será que vai pegar uns rodas presas? Estamos mandando marcha. Passei em cima da zebrada lá, mano. Aquela pista da de lá é proibida, mano. Proibida o motor secreto. 11h37. 11h37. Estamos chegando no próximo shopping Tietê aqui, mano. Em baixo, o relógio tá certinho com o painel lá, mano. Vamos parar ali. Nós pegamos uma retiradinha. Vamos ver pra onde é essa retiradinha, rapaziada. Eita porra! Você é louco. Quase caí no buraco, mano. Pegamos uma retiradinha. Será que é isso? Vamos ver pra onde que é. Vamos ver pra onde que é. Essa aqui é ruim. Vou mandar marcha. Marcha na boneca. Vamos que vamos. Vamos ver pra onde que é. 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 Vamos lá. Pegamos a retiradinha do banco, feito pra você. Vamos andar a marcha, rapaziada. Caiu mais uma na tela. E o cara dá o cortão da seta. Mas tá gravando. Meia roda. E vamos que vamos. Mais um radarzinho aqui. Mais um radarzinho aqui. Mais um radarzinho aqui. É, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. Já chegamos aqui no nosso destino aqui. Falei que ia gravar até o Cebolão. Nós estamos chegando aqui, mano. Já deixa o like aí. Compartilha os nossos vídeos aí com a rapaziada. Já comenta aí embaixo aí o que você tá achando do videozão. Se gostou do vídeo, dá dislike. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Eu falei errado. Dá dislike. Se não gostou, dá o dislike também. E vamos que vamos. Até a próxima. Mas fui.